O que é que se faz? Antes de se comunicar a data oficial. E a possibilidade em que vamos fazer? Pessoas, como a Maria, ou com o cartão de crédito que não era dela, chamam a uma série de hotéis, 5, 4 e 3 estrelas, e reservam os hotéis na entrega. um cartão na hora, bloqueia-se tudo. Só depois é que se anuncia. E, portanto, criámos uma série que eles chamam de Programas Sociais para momentos, malhares livres, tardes livres, a encaminhar estas divulgações a visitar o nosso patrimônio. Mas para cada espetáculo central deste, este aqui é o direto que vai para o mundo, são feitos dois espetáculos estes. Um na tarde, um na noite anterior, que é, no fundo, um ensaio geral ao espetáculo. Então o público foi, com guarda-roupa, maquilhados, serias, penteados, tudo prontinho, para o júri votar, avaliar e votar. É feito na noite anterior. O júri fica feito na noite anterior. E na tarde do próprio dia, há um daquilo que se chama um family show, na realidade podem levar bilhetes mais novos, porque é à tarde, não é à noite, porque normalmente é muito bom que rir, os bilhetes são muito caros, e estes espetáculos, os bilhetes são mais baratos. É uma forma também de envolver mais gente que não tem a oportunidade de poder assistir. E, portanto, há isto subter logo em janeiro para as pessoas saberem, cada pães chave, ok, eu estou neste dia, vou neste dia para o país, tenho que marcar estas juntas de hotel, tenho que reservar não sei o quê, a partir daí organiza-se a vida de cada um. Obrigado. 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 Obrigado.